E o senador Fernando Collor de Mello, atualmente no PROS, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nessa sexta-feira. A ação autorizada pelo ministro Luiz Edson Fachin do STF é contra um esquema de lavagem de dinheiro que envolve compra de imóveis em leilões públicos. A Polícia Federal alega que Collor participava dos leilões por meio de um representante com o objetivo de ocultar sua participação como beneficiário final das operações. Os valores investigados pela polícia chegam a 6 milhões de reais sem as correções. A Polícia Federal cumpriu na ação 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de Maceió e Curitiba. Nas redes sociais, o senador reagiu e disse estar indignado com a operação. Aspas, trago a consciência tranquila e a certeza de que mais uma vez ficará comprovada a minha inocência. Fecho o aspoio, foi assim que o Collor se defendeu. Mais cedo, antes da operação da Polícia Federal vir a público, o Valor Econômico divulgou uma entrevista que fez com o senador que não descartou a possibilidade de voltar à presidência da República. São coisas do destino, disse Collor. Esse aí, Augusto Nunes, o tempo passa, entra ano, sai ano e ele continua sendo alvo de investigações e continua solto. É um vício, como não sei quem foi que falou que é vício roubar, é alguma personalidade aí, disse recentemente. Foi o ex-governador, o ex-governador de Rio de Janeiro. Exatamente, ele tem o vício de roubar pelo seguinte. Não, ele não falou que tem vício de roubar não, ele falou que tem obsessão por dinheiro, vício de dinheiro. Ah, ele, não chega a ser tão sincero. O Fernando Collor, quando era prefeito de, assim, eu sei disso, eu tenho testemunhas oculares. Ele gastava um dinheiro ali numa boate qualquer e tal, e ele ia mandar trocar. Ele ia, pegava a nota dele lá pra justificar o pagamento, ele pegava notas frias do posto de gasolina da esquina. Ele era assim. E ele imaginou que o Brasil fosse uma imensa maceió, no sentido da impunidade, etc, etc. Ele chegou à presidência da República com 40 anos, pensem bem. Pensem bem, o Felipe não chegou lá ainda, né? 40 anos, esse cara, quando ele falou pra mim que ele gostava, o modelo dele era o Felipe Gonçalves, que foi um bom primeiro-ministro, né? Tem ideias das quais discordo, mas foi um bom primeiro-ministro. Ele falou, meu modelo é o Felipe Gonçalves. Eu acreditei, porque eu falei, se esse cara agir corretamente, ele vai ficar, ele não havia reeleição. Ele fica 4 anos, daqui a pouco o voto vai ter só 40. Mas aí ele entrou na maldição dos 40, né? Os três presidentes que se elegeram nessa faixa caíram depois de bater de frente com o Congresso. Fernando Collor, o João Goulart e Jânio Quadros. Os três eleitos na faixa dos 40 anos. O Fernando Collor, ele sempre tá indignado com quem fala a verdade. E eu vou repetir aqui, eu não gosto de ficar me gabando dessas coisas, mas esse é um negócio que eu me orgulho. Eu digo que as pessoas que me processam, conforme a figura, vale medalha uma acusação dessa gente aí. E se foi presidente da República, vale medalha de ouro, tá certo? Eu ganhei 9, só do Collor. 9 vezes ele me processou, como se o bandido fosse eu. Isso aí governou o Brasil e o Brasil sobreviveu, ele piorou e o Brasil resiste. Embora veja um cara desses no Senado. É por coisas assim que eu sou esperançoso. José Maria Trindade, você tava aí em Brasília acompanhando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional durante o governo Collor? Felipe, deixa eu te falar um negócio. Eu estava no Palácio do Planalto acompanhando o dia a dia do ex-presidente Collor, minuto a minuto, aqui pela Jovem Pan. E eu me atrevo a dizer que naquela época eu era a internet do Brasil. Porque eu dava detalhes a todo momento e forçava o pessoal que fazia rádio, escuta, acompanhar a Jovem Pan ponto a ponto. E eu estava relendo aquele Notícias do Planalto e me lembrando exatamente desse tempo. O Collor era sistemático. Augusto sabe bem o que significa isso. Se ele chegasse no Palácio e estivesse um repórter lá esperando, ele dava entrevista. Se todo mundo estivesse lá, ele não dava. Por quê? Maldade. Ele é jornalista de formação. Isso. E ele sabe exatamente. Aí o que ele sabia? Da complicação que isso dava. Então ele descia do helicóptero. Está ainda preso aqui na minha retina. O helicóptero descia no Palácio. E ele descia naquele ar solene dele, ereto, vinha, atravessava do helicóptero para entrar no elevador presidencial. E a gente fazia as perguntas e ele respondia quando ele queria, né? E foi assim. O dia que o Collor de Melo saiu, eu estava na sala. Eu fui sorteado e estava na sala e estreando ali o celular. Um celular que eu ganhei na antessala do Collor. Um rapaz jovem que veio e na antessala do Collor me disse, eu vou lançar aqui no Brasil um telefone sem fio que pega em todo lugar. Eu falei, como é isso? É um telefone que você não precisa estar plugado a nada. São células, daí o nome celular. Eu falei, mas que maravilha. Ele falou, você quer um para experimentar? Eu falei, quero. Esse jovem rapaz era presidente da Teleje, que tem o nome de Eduardo Cunha. Ele lançou o telefone celular no Brasil. Mas isso é pura história. Isso é história, Zé. E aí, quando o Collor de Melo assinou lá, olhou no relógio e assinou a saída lá do Palácio do Planalto. Eu transmitindo ao vivo, transmitindo ao vivo lá pelo celular. Uma novidade, um trambolho desse tamanho, né? E aí eu narrando, não tinha mais o que falar. Está na história da Jovem Paz. Zé Maria Trindade, pioneiro do uso do celular. Eu disse que a primeira dama estava... Como, Augusto? Pioneiro do uso do celular para transmissão de furos. É, foi a primeira rádio. Nós nos sentimos pela primeira vez pelo celular. E com esse celular, cedido pelo Eduardo Cunha, presidente da Teleje. Aí eu transmitindo lá, não tinha mais nada o que dizer. Aí eu falei, comecei a falar da Rosane Collor, que estava ao lado. Falei, ela está vestida de rosa. Aí a mulher do Ricardo Fiúza não aguentou. Chegou no meu ouvido e falou, isso não é rosa, meu filho. Isso é salmão. Até então, eu não sabia que existia essa diferença entre a cor e a cor. E ele era, assim, um presidente pop. Andando em motos superpotentes aqui por Brasília. Jet ski. E deu uma dinâmica diferente no Palácio do Planalto. Com jovens, com artistas, tipo Cláudia Raia, que visitava muito o Palácio do Planalto na época Collor. E foi um ano de muita confusão. E frases fortes. Chamou a indústria nacional de automóveis, né? As montadoras de carroça. E os automóveis eram carroças. Ele não quis usar um carro brasileiro. Importou um Lincoln Continental. Era o carro que ele utilizava aqui no Brasil. Enfim, era um presidente diferente. Quando ele saiu, o pessoal queria invadir o Palácio do Planalto. E eu, na transmissão ali, ele indo para o helicóptero. E o pessoal, eu quero cuspir na cara desse FDP. Eu quero... Então, foi uma comoção. E me emocionou, assim, muito aquele momento público xingando a ele. E aí, eu vi como é o poder, né? Chega ao poder diante de uma aclamação popular e sai diante de xingamentos e cusparadas. É assim quem se empolga com o poder. Não pode. O Collor de Melo foi caçado, com base numa compra irregular, de um carro simples, de um carro popular. De um carrozinho desses populares. E depois, da casa da Dinda, saíram carros como Lamborghini, Ferrari e tal. Demonstrando, assim, o apego que ele tem por esses objetos, por esses símbolos de poder. Então, é isso. O Collor teve, recentemente, um processo por peculato arquivado, porque ele já passou de 70 anos e o crime prescreveu. O Fachin acabou cancelando e agora, de novo, investigado. Legal, Zé Maria Trindade e suas histórias aí de testemunha ocular dos bastidores do Congresso Nacional, que a gente sempre gosta de lembrar.